Oh não, 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 nunca vou conseguir derrotá-lo Claro que vais Rex, és um Buzz melhor do que eu Mas olha para os meus bracinhos, não consigo disparar e saltar ao mesmo tempo Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Woody! Aguenta, cowboy! Woody, estás bem? Sim, sim, estou bem Buzz, ok, ouve o que tens de fazer na minha ausência É preciso mudar as pilhas, trocar os brinquedos da arca de lugar Oh, e ver se todos vão assistir ao seminário do Sr. Spell sobre o que fazer se parte de nós for engolida Ok? Ok, bom, ok Woody, não encontraste o chapéu, pois não? Não! E o Andy vai agora para o acampamento e eu não consigo encontrá-lo Não te preocupes Woody, daqui a algumas horas estarás no acampamento com o Andy a comer grandes cavacóis Caracóis, Buzz Sim, sim, claro Alguém encontrou o chapéu do Woody? Continuem a procurar, homens, não parem! Negativo, Buzz Lightyear O nosso vizinho diz que não está no quintal, mas vai continuar à procura Não está no quarto da Molly, em lado nenhum Encontrei! O meu chapéu? Chapéu? Não, a orelha da minha mulher, oh minha querida batatinha Oh, encontraste! Oh, é maravilhoso ter uma batata forte cá em casa Ah, bestial, que maravilha! Já não vou poder ir acampar por causa do meu chapéu! Woody, vê debaixo da bota Oh, não sejas parva, não está debaixo da bota Importas-te? Ah, vês, não está, só está escrito Andy Aham, e o rapaz que escreveu isso vai levar-te quer tenhas ou não tenhas o chapéu Desculpa, Bo, mas é que esperei-te tanto por este dia Vou estar sozinho com o Andy Ah, ficas lindo quando queres Bo, afrento, Buzz Ah, não me importo As ovelhas! Olá, Alta, eu sou o Al, da loja de brinquedos do Al E estou a buscar umas excelentes ofertas Oh, acho que o ovo já está a incluir Vamos lá ver o que é que temos São barcos, urgos, bolos, picuetas Porquê é que se liga isso? Alguém pode ouvir? Oh, como é que se liga? Estou a ver com uma peticha Essa aí, essa aí, essa aí é barato, barato, barato O braço é aqui Vai ter pressa à loja de brincadeira Eu odeio aquele frango Pessoal, pessoal Ok, tenho boas notícias e más notícias Quais são? Boas notícias, encontrei o teu chapéu, Woody Meu chapéu? Ah, Slink, obrigado Muito obrigado, muito obrigado Onde é que estava? Isso são as más notícias Ah, o bústard Alerta, canino, aos vossos postos Vamos, vamos, vamos Woody, esconde-te de perto Ah 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 Ok, 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 encontraste-me muito bem Ah Ei, qual foi o tempo É, é um novo recorde Muito bem Muito bem Sente-a Toca a levantar Toma Oh, muito bem, viu O que é que vai ter saudades minhas O que é que vai ter saudades, O que é que vai ter saudades minhas... Ih, já fiz esta mal Ok, bom fim de semana, pessoal. Até domingo Está no meu quarto Mãos ao ar Treinamos mais tarde Ei Woody, estás pronto para ir acampar? Andy, querido, vá lá, tens cinco minutos Cinco minutos Hum...